Eu vou pro baile da Colômbia Porque eu quero ousadia Lá começa de noite E só termina de dia Saranela, tá no clima Beija ela no seu quinhão Saranela, tá no clima Beija ela no seu quinhão Saranela, ela, ela no seu quinhão Saranela, tá no clima Beija ela no seu quinhão Eu vou pro baile da Colômbia Ele tá enchendo o saco me chamando de amor Hoje ele se deu mal, a ousadia me abraçou Ele tá enchendo o saco me chamando de amor Hoje ele se deu mal, a ousadia me abraçou Eu vou pro baile da Colômbia Porque eu quero ousadia Lá começa de noite E só termina de dia Saranela, tá no clima Beija ela no seu quinhão Saranela, tá no clima Beija ela no seu quinhão Saranela, ela, 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 na seu quinhão Saranela, tá no clima Beija ela no seu quinhão Eu vou pro baile da Colômbia Eu vou pro baile da Colômbia Eu vou pro baile da Colômbia Colômbia da Colômbia Eu vou pro baile da Colômbia